E hoje nós vamos fazer esse feijão delicioso com legumes, linguiça, que fica cremoso, que só faz um arrozinho e seu almoço já tá no ponto. Olá, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui na panela de pressão eu vou colocar o feijão que eu deixei de molho, colocar a linguiça, que essa aqui é uma linguiça caseira, caipira, linguiça suína. Colocar também aqui os temperos, cebola, pimentinha verde e uma folha de louro. Colocar água quente, porque aí anda mais rápido. Aí eu vou colocar ele, vou deixar ele cozinhar depois que pega a pressão, mais ou menos 20 minutos. Mas isso depende do feijão. Já se passaram 25 minutos, meu arroz já tá pronto, fiz um arroz bem branquinho. E o feijão já tá aqui, ó, cozido, a linguiça também já tá cozida, eu vou tirar ela daqui, vou cortá-las em pedaços. E vou usar também quiabo, vou cozinhá-los no vapor inteiros, porque eu quero manter a barba e todos os nutrientes. Só depois de cozido que eu vou cortar o talinho dele. Nessa panela eu vou temperar o feijão, vou colocar aqui banha, deixar ela aquecer um pouquinho e já juntar aqui os temperos. Aqui eu tenho alho, sal e pimenta malagueta. Já refogou bem o tempero e já vou colocar o feijão. Os quiabos já estão no ponto, já tá macio, vou cortar o talinho e colocar na água gelada. Colocar aqui também açafrão, vagens. Gente, aqui eu tô fazendo pra duas pessoas, então eu coloquei pra cozinhar meia xícara de feijão. E a vagem e a abóbora é a gosto. A linguiça cortada. Esse feijão lembra fazenda. Gente, morava no sítio, minha mãe fazia esse tipo de feijão com várias coisas. Aqui você pode colocar o carnissol, torresminho, bacon, fica maravilhoso. Nesse ponto aqui, ó, já cozinhou. Vou colocar só o cheiro verde, misturar um pouquinho. E eu já desliguei o fogo, já vou juntar aqui os quiabos já cozidos. Aí eu vou ligar o fogo, deixar só uns dois minutinhos pra aquecer esse quiabo. Eu gostaria de saber de você, se você gosta de feijão puro ou com outras coisas dentro. Comente aqui embaixo e também clica no gostei pra fortalecer o canal, tá bom? E é isso. Tchau, até o próximo.